Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu E vi machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Poemia Poemia Aqui me tens de regresso E suplicando te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorar de alegria Poemia Me acompanha Me acompanha o meu violão Poemia Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão Por que razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura Nequice e carinho Sendo a vida Sendo a vida Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu Violão Vá rever Os seus rios Seus montes Cascatas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos Leais Vá Embora Pois Me resta O consolo E alegria Em saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta mais Tchau 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 Tchau